2, 5 Pra Mi, né? Então eu vou fazer aqui, F sustenido menor Si 7, olha aqui Esse F sustenido menor, ó Por quê? F sustenido menor É Lá com sétima maior E se ele é Lá com sétima, no método DNA Obviamente, né? F sustenido menor É Lá com sétima maior, porque eles são relativos Então Pra isso E Esse Si 7 aqui, ó Partindo da terça dele Dois tons acima do baixo Tá? Então eu tô falando Até com quem não Entende a parte teórica Se você mesmo tem que entender a parte teórica Si 7, dois tons acima Esse vai resolver aqui Porque ele vai chegar em Mi 7 E esse Mi 7, ó Pensando aqui no próprio Ré Com sétima maior E depois quando ele vier Pro Lá sus Ó Um tom abaixo Se você pegar o Lá sus E colocar o 13 aqui, ó Tirar o baixo Você tem um Sol com sétima maior É por isso que um tom abaixo Se você Solar por cima de Sol com sétima maior Num acorde sus Vai dar certo Então Ok? E aí a gente finaliza Essa parte das matrizes Agora é você pegar essas matrizes Praticar Essa aqui Principalmente Pratica ela aqui também Aqui no início Quem chegou depois Que tá vendo ao vivo Tem Detalhado no início aqui Dessa aula Como fazer essa matriz aqui Você vai pegar Entendeu o princípio Agora você aplica E depois você começa A mexer com ela Ritmicamente E a mexer com ela Melodicamente Fazendo pequenas alterações